Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre o que a gente pode aprender aí com as coisas que ocorreram com o Cossiello Ficou curioso para saber como vai ser esse vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em boca de informação vários links, sendo que eu utilizei o método a respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Recentemente o youtuber Júlio Cossiello foi acusado de ser racista em relação a um tweet que ele fez reviraram alguns tweets dele, acharam outras coisas ele acabou perdendo muitos patrocinadores entre eles, Itaú, Adidas e isso reverberou também em outros youtubers como Cauê Moura enfim, foi um fuzuê aí eu acho que você aí de casa já deve ter ouvido falar, né porque isso reverberou e foi muito falado na internet nos últimos dias tanto é que eu nem quero focar tanto nisso mas eu quero refletir junto com você aí de casa sobre o que a gente pode trazer de toda a situação que aconteceu com o Júlio para a nossa vida pessoal, né não somente online, mas também offline às vezes a gente acaba indo muito na internet tweetar ou postar coisas meio que sem pensar às vezes a gente está em um relacionamento, acaba postando alguma coisa às vezes está em um momento turbulento do relacionamento, né onde algumas coisas estão acontecendo e você para desabafar vai lá e posta, né e isso a gente precisa repensar primeiro que rede social não é a forma, não é o caminho para você desabafar, tá a gente tem que pensar duas vezes no que a gente vai escrever primeiro que a gente tem aquela falsa ideia de que se a gente apagar está tudo certo, né só que não porque as pessoas printam, porque fica armazenado no servidor, enfim então tudo que a gente faz nas redes sociais, uma vez que entrou na rede, não sai mais dela, tá então é muito importante a gente ter essa consciência nos relacionamentos é importante quando você está passando por uma situação difícil ou vamos supor, você foi traída, passou por uma situação assim, onde você está querendo desabafar cara, procura uma pessoa de confiança para falar, sabe porque aí você vai lá, desabafa, joga merda no ventilador e vamos supor que você volta com essa pessoa depois você fica até mal com os colegas, com os amigos fica até sem graça de tanto que falou mal da pessoa e postou e tem gente que faz até vídeos se expondo, né enfim, a gente precisa com isso aprender que a exposição ela é muito séria tudo aquilo que você fala tem consequências e você pode pagar por elas, né a gente está falando de casos aí graves que ocorreram, né racismo homofobia mas eu quis trazer para esse lado da responsabilidade esse lado das consequências dos nossos aros porque eu vejo muita gente falando gente comum que nem é youtuber, nem nada falando muitas neiras na internet reclamando de namorado vendo aquilo como uma terapia mas não é, gente é uma coisa séria inclusive pode até servir como prova como evidência de alguma coisa para resumir internet, redes sociais não é lugar para desabafos não é lugar para barracos tem uma questão que você precisa resolver com alguém converse no privado é um local também para respeito, né evite piadinhas sem graças se só eu estou rindo e o outro não alguma coisa está errada, sabe gente existe sim o limite do humor e o limite do humor não é quando os patrocinadores vão embora, não o limite do humor é quando você começa a ofender o outro, né quando suas piadinhas, em vez de fazer rir, fazem chorar então assim, vamos pensar naquilo que a gente fala, naquilo que a gente posta online afinal, tem muitas pessoas também que arriscam até os seus empregos, inclusive tem aquele cara que assediou as russas na copa que ele foi mandado embora, entendeu então assim, hoje em dia na hora de contratar muitas empresas também dão uma zapiada na rede social dos caras porque nenhuma empresa quer se associar com pessoas racistas machistas ou até mesmo pessoas que ficam fazendo barraco xingando os outros na internet, sabe aquele tipo de pessoa que você sabe tudo da vida dela porque ela faz questão de contar tudo do relacionamento posta tudo, fala tudo, fala mal e xinga e fala que o outro não pagou pensão e fala, pelo amor de Deus, não faça isso resolva suas questões pessoais no privado ninguém se importa até se é que é verdade, e as pessoas além de não se importarem, de não quererem te ajudar elas vão falar mal de você vão falar, olha lá que baixaria olha lá a outra, olha isso e vão pegar pipoca pra assistir a sua desgraça essa questão que aconteceu com o Concello eu acho que gerou uma reflexão geral e nesse sentido foi muito bom esses assuntos a gente precisa conversar mesmo, sabe e muita gente às vezes fala assim, ah, mas a pessoa tweetou isso ou aquilo porque era adolescente calma lá também, né o adolescente por mais que ainda não seja um adulto, formado, completo ele tem consciência do bem e do mal sabe o que é certo, o que é errado então a gente tem que tomar cuidado e saber que existem coisas que é melhor não fazer não twittar, tá e parar com essa mania também, gente tem gente que tudo que faz na vida quer ficar postando na internet tudo que pensa nem tudo que você pensa precisa estar online pro mundo inteiro ouvir ler, entendeu não é bem por aí e você de caso, o que você achou de toda essa história? me deixa aqui embaixo nos comentários o que eu quero saber se você gostou deste vídeo não se esqueça de deixar um gostei pra vir aqui embaixo isso é mega importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube tem aquele botão que eu sempre falo por aqui inscrever-se apenas um clique em você já estará inscrito me siga lá nas redes sociais eu vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijão mais um beijão bem grande nesse coração gigante aqui na paz e até a próxima tchau